Faça o favor, dona Bárbara, parente, mas você como escrava é inconveniente demais. Aprenda! Não quer nem o endereço, doutor Comano? Adoraria acompanhar a senhora, mas se não quer, posso dar o endereço. Mas como é possível, Vitória? Não ia acreditar, patrão. E o doutor Teodoro... Está unido ao barão nessa história. Com certeza, essa era a informação que Dona Idalina queria me vender por 300 contos. Aquela mulher com toda a sua empáfia queria me arrancar 300 contos. Pensou que ia levar essa fortuna. E o barão, Vitória, que sempre faz questão de posar de honesto, avesso a mentiras, tem os dois nas minhas mãos. Preciso partir para a corte imediatamente. Não vejo a hora de encontrar esse tal de doutor Teodoro. E eu acompanho, patrão. É bom, Vitória. Já sinto o gosto muito agradável de minha vingança contra esses pulhas que se acham melhores que os outros. Rosália me disse que esteve indisposta. Eu fiquei tão preocupada que eu lhe trouxe o mesmo chazinho que tomou ontem. Eu sou pela prevenção. A senhora me trazendo o chá. Seu estado é delicado, Alice. Açúcar? Uma colherzinha só. Duas. Que agora tem que se alimentar por dois. E não fique tão preocupada. Tudo haverá de se resolver, eu tenho certeza. Mas eu não tenho. Não tenho esperança nenhuma. Nós duas juntas vamos resolver o problema mais grave. Inácio. Me sinto mais segura sabendo que eu tenho novamente do meu lado. Cúmplices sempre. Quer dizer, exceto por um ou dois dias, eu preciso viajar para a corte. Ah, você não se incomodaria de pedir a chave da casa do catete emprestada ao seu pai? Não, claro que não. Farei com o meu prazer. Mas não lhe diga que é pra mim. Eu não quero ficar em dívida com seu pai. Mentira ao paizinho? Não. Não, eu tenho medo. Ele não gosta de mentiras. Eu digo a verdade, ele não vai se incomodar. Mas eu vou. Eu não acho que vale a pena me humilhar por causa de uma mísera chave. Eu fico em casa da minha amiga Marina. Mais confortável. Mas eu nunca vou me esquecer da sua ingratidão. Cuidado com as voltas que o destino dá, Alice. Cuidado com a minha mariagem aqui. Para sair todas os insprestáveis. Coloque a minha mala no meu carro. Sem danificá-la. Tá, anda. Não, 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 espera, espera. Ponha no carro da Baronesa. É um veículo melhor, mais confortável. Mas sai da Lina. E se Doris ter precisado o carro? Faça o que eu mantei. Sim, senhora. Pode ser. Mas o que você está? Está pesado, Tadalina. Está pesado. Eu já estou de partida para pegar o tremio. Estou certa de que não se incomodará em me prestar seu carro para me deixar da estação. Pode usá-lo. Está preocupada, minha querida. A senhora sabe que tem motivos. Não enquanto continuar assim, prestativa. Eu não quero magoar uma moça tão linda. Um bibelô que todos admiram tanto. Sabe que não é por mim. Eu não vou contar nada enquanto continuar me tratando assim. Não deseja boa viagem? A senhora vai estar bem, com toda certeza. Não. Eu quero que me deseje boa viagem, com um sorriso nos lábios. Boa viagem. Ah, sim. Mas o que é isso, Esther? O que significa isso? Troca de sorrisos? Minha avó dando ordens a você? E você, se fixa o seu rosto por humilhação? É assim mesmo que estou me sentindo, Nátia. Humilhada. Mas por que está se deixando dominar dessa maneira pela minha avó? Eu vou lhe contar.